Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chorão, trazendo pra vocês mais um vídeo de Infestation E o vídeo de hoje é algumas kills aí que eu fiz no jogo, beleza? Eu vou deixar vocês acompanhando aí o vídeo e no final eu volto Ó o maluco paradinho ali, velho, calma aí, se eu pegar esse kill fácil ali, velho Nossa, 3 de reputação fácil, velho Agora morreu Matei Os carinha aqui tá morto Morto, falei? Nossa Correu pra trás do prédio ali, Calmaria Isso aí que você ouviu foi a Sinfonia da Morte Não tem mais, Maria Matou? Matou? Não sei Matei Matei um Trás da árvore Árvore branca? Tá tirando meu pé Matei, matei, matei Vai morrer pra zumbi, vai morrer pra zumbi Não, não, ele entrou na igreja Não, não, ele entrou na igreja Não Não Tem mais um, Maria Tem mais um café Matei, matei Boa Vou dar um cobre Deve ter mais um Dá um cobre aí Vai indo, vai indo pra um lado, pra um pro outro Vai indo pra um lado, pra um pro outro Nossa Matei Pô Correu Correu? Tá dentro dessa primeira barraca aqui que eu tô A barraca do meu lado Matando zumbi Matei, matei, matei Ó Dois deles eu consigo pegar pela foto Matei Loguei aqui em delta pique, o maluco logou junto comigo, velho Ixi Do lado É Ele perdeu a produção de respawn, vamos matar esse maluco no martelo Matar ele no martelo, velho Só na martelada Matei Matei, matei Tá Ele tá marcando ali Se ele subir ali eu mato Sim, eu subi na tenda, subi na tenda Tá Bora Morreu Achei o cara E aí É Bom galera, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou não esqueça de dar aquela avaliada marota, vai ajudar muito na divulgação do vídeo, vou ficar muito feliz e agradecido com isso, também não esqueça de me acompanhar aí nas redes sociais para ficar por dentro das novidades do meu canal e do jogo também, beleza? Sempre que eu acho uma coisinha também no jogo, uma coisinha legal, um item assim que eu acho que vale a pena a galera ver e saber aonde eu achei, eu posto lá na fanpage também, é só dar uma acompanhada, os links estarão todos aí na descrição do vídeo, beleza? Valeu e até o próximo!